Olá! 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 Eu estou aqui com o Chacomage. Estou aqui com o Macta. O que é o Macta? É um dia frio. É um dia frio. Vamos lá. Eu vou fazer a minha câmera, também não é ruim, vamos lá no Televisão E aí E aí E aí E aí o que dele é? não o que você acha eu. é o que você acha que é o maior? Mãe, que você conhece como você está hoje E esse painting foi um novo, uma vez eu gostei é um novo, um novo? É um novo aqui o que é o que você achou? O que você achou que é um novo Exatamente .. onde o trabalhador da em fia ok jam 지금 eu助quei a malefく validate como é possível que o95 steve um instruments bom e é como é o gäller no o do o Eu não sei, eu só trabalho aqui. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. 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 Você não sei. Sim. Sim, sim. Sim, sim, você está no nosso corpo de currug. Sim, você não está na verdadeiro. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Se você quiser me ajudar até a próxima semana. A gente vai assistir um vídeo já? A gente vai assistir um vídeo, vamos para você ir à weekendsa. Tivemos um dia todo mundo. Tivemos um dia a dia. Tivemos um dia para você. Eu hazır a light. Informar o meu nome é, meu nome é. Olá sábado. Olá, meu nome é. Olá, meu nome é. Olá, meu nome é dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho